Pensando bem a vida De você, deixou o mundo desabar sobre meus dias Quando passou muito tempo sem te ver No meu quarto eu me sinto tão triste Põe as aulas e vem me abraçar Seu desprezo é uma cama de tortura Que castiga e quer desteminar Me sinto em um deserto perdido Onde a melancolia em minha mente dó Vejo a vida perdida nas trevas Por este amor louco que me destrói Sua ausência tortura meu ser Faz minha alma sofrer solidão Volte amor pra ficar em meus braços Volte dar paz ao meu coração